E assim, com todo o respeito do mundo também, tá? Minha mãe e meu irmão também formaram nisso aí, é a única faculdade legalizada pra formar, né? Pra formar labrão. O fato é o Fabio conversando bosta enquanto o Zampa tá na... Cala a boca, filhado, velho! Conversando bosta, Rafa! Oxi! Desculpa, velho, caralho, eu só falei brincando, velho. Ah, isso aí? Pô, é, meu BCK é inteirado. Pô, puta capa... Desculpa, o povo ficou meio moco aqui. Eu quero ver essa raiva no videogame. Tá vendo?